Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Eu me chamo Simone Sousa e eu quero compartilhar com vocês a história de Ana. Uma história muito inspiradora de uma menina que nasceu em uma vila bem simples. De uma família também muito simples. Bem pequenininha ainda, a Ana perdeu os pais e ela ficou off. E ela foi acolhida então pelos avós, muito bondosos, muito amorosos, que cuidaram muito bem da Ana. Eles eram pessoas muito simples e por algumas vezes eles passaram até fome. As necessidades mínimas, às vezes, eles não tinham para oferecer para a Ana. Mas eles tinham um algo a mais que a Ana apreciava muito, que era muito amor, muito cuidado, muita gentileza. E a Ana observava muito os avós dela porque, mesmo às vezes eles não tendo nem para eles três, mas eles eram solidários com quem chegava. Eles ofereciam ajuda, serviço e eles eram muito, muito queridos ali na comunidade deles. Quando a Ana tinha 15 anos, o avô dela foi acometido por uma doença muito triste. Uma doença muito devastadora. E a Ana, ali, naquele momento de adolescência, aquela confusão toda que a gente estava vivendo na adolescência. A Ana, mesmo assim, ela era resiliente, ela ajudava a avó dela, nos cuidados com o avô, nas funções domésticas também. A Ana enfrentava, ali, na sua jornada, a ser que eu vou ver o mundo, hein? Mas, vamos lá. Porque ela tinha roupas bem surradinhas, bem velhas. E as crianças riam dela, os adolescentes riam dela. Mas a Ana, ela escolheu um caminho diferente. Ela não escolheu o caminho da amargura, ela não escolheu o caminho do ressentimento, ela não escolheu o caminho da raiva. A Ana, muito pelo contrário, ela foi trilhando um caminho muito parecido com o caminho que os seus pais já trilhavam e o que os seus avós ensinaram para ela, que era um caminho de gentileza, de bondade, de compaixão. E, por várias vezes, a Ana ajudava os amigos de classe dela com os deveres da escola, porque a Ana era uma menina muito inteligente. A Ana, ela se esforçava muito, muito. Ela estudava, ela lia, ela sempre queria se destacar. Ela sempre queria aprender, ser curiosa. E, às vezes, a Ana tinha um lanchinho na escola e, se algum amigo dela não tinha o lanche, ela dividia o lanche dela com ele. Sim, gente. Ela, em meio a esse caos todo, ela conseguia ter esse olhar amoroso com ela, com a vida. E, os anos foram se passando, a Ana ficou adulta. Ela se mudou, então, para uma cidade maior. Lá, ela foi fazer faculdade, conseguiu seu primeiro emprego e continuou espalhando amor. Ela foi morar numa cidade maior do que a que ela tinha nascido, mas, ainda assim, era uma cidade de interior. E, ali, a Ana era simpática com todos, muito alegre, muito solícita. E ela percebeu que tinha um vizinho dela, que ele já era um senhor idoso, e ele morava sozinho. E ela passava pela frente da casa dele e via sempre ele sozinho. E sabe o que a Ana fez? Ela começou a cozinhar alguns bolos, algumas tortas, e levava lá, dizia assim para ele, olha aqui, vizinho, eu fiz tanto bolo e sobrou tanto, eu pensei em trazer para o senhor o que a pessoa acha. E aquilo foi estreitando os laços de amizade, e os dias daquele senhor foram ficando os dias tão agradáveis, como ele não lembrava mais de ter experienciado no passado. E a Ana ia espalhando esse rastro de amor, quando ela ia tomar um café, ela agradecia para Deus, quando ela contemplava o céu azul, ela agradecia, quando chovia também, ela agradecia. Então, ela sempre era grata por tudo, independente de qualquer coisa. Um belo dia, a Ana teve uma ideia. Ela pensou em motivar ali a comunidade local que ela morava a recolher ali os lixos, né, para deixar a cidade mais bonita, para ser mais bonita, a cidade mais harmônica. E aquilo foi se transformando num verdadeiro festival, onde todas as pessoas resolveram se engajar, ajudar. E aquele momento foi um momento de celebração. Vocês acreditam que os vizinhos conseguiram patrocínio de alimentos, de músicos para tocar? E aquele evento ficou um evento tão legal, assim, teve música, eles puderam dançar, puderam conversar. Vizinhos que moravam, ó, há anos ali, antes da Ana, que nem se conheciam. E aquele momento ali, eles começaram a conversar, desfrutar, criar relações de amizades, de fraternidade. E a Ana era assim. Sabe mais o que a Ana tinha de bem diferente? Ela não julgava. Então, quando alguém estava próximo da Ana, se sentia tão à vontade, tão confortável, sabe, um dia, um amigo dela, ele compartilhou com ela a seguinte informação. Sabe, Ana, quando eu estou em outros grupos, em outros grupos com outras pessoas, às vezes eu me esforço tanto para ser diferente, para mostrar um algo mais, mas quando eu estou com você, não. Eu não preciso forçar, eu não preciso me esforçar demais, porque eu fico como eu sou. Eu tenho leveza, eu posso falar da forma que eu falo, eu posso sorrir da forma que eu sorrio. Eu posso até gritar. E você nem me julga, e você nem me censura, e você nem me olha feio. E a Ana era assim. A Ana espalhava amor. Quando a Ana decidiu se mudar daquela cidade, então, porque ela foi, ela teve uma, como que chama quando a gente sobe de cargo na empresa? Ela teve uma promoção na empresa dela, gente, e ela precisava se mudar para um outro estado. E quando a Ana se mudou, os vizinhos ficaram tão tristes, mas felizes ao mesmo tempo. Sabe quando aquela pessoa te faz tão bem, que mesmo que ela não esteja mais próximo de você, ela vai ficar no seu coração para sempre? E você vai dar um jeito de se encontrar com aquela pessoa sempre que você puder? Foi assim. E depois que a Ana foi embora, ela deixou um legado tão bonito para essa vizinhança, que até hoje eles falam bem dela lá, sabe? De todos os feitos que a Ana causou lá na vizinhança. E eu listei algumas lições que a gente pode aprender com a Ana, com a história da Ana. Eu vou falar para vocês agora essas lições, tá? A primeira lição que a gente aprende com a história da Ana é ter generosidade, ter bondade. É você olhar o outro, é você estar com os ouvidos atentos para o outro. Tá faltando isso nos nossos dias atuais, né, gente? Tá faltando. Vamos resgatar em nós isso aí, tá? A segunda lição que a gente aprende com a história da Ana é ter positividade e gratidão. Às vezes a vida se comporta de formas duras, de forma desagradável. Às vezes as pessoas são desagradáveis, são rudes. E às vezes a gente vai se endurecendo, né? Por conta disso, por conta desse convívio, por conta da sociedade, a gente começa a se endurecer. Então tenta resgatar isso aí e tenha gratidão. Ai, Simone, eu não tenho nada para ser grato. Agradece pela xícara de café que você tomou hoje. Agradece pelo banho que você tomou hoje. Agradece por estar vivo. Agradece por ouvir, ou por enxergar, ou por falar, ou por poder ouvir. seja grato pelos mínimos detalhes. A quarta lição, a terceira lição, desculpa, que a gente aprende com a história da Ana é ter autenticidade. Seja autêntico. Não precisa se encaixar, não precisa tentar caber em todos os grupos, em fazer tanto esforço, sabe, para ser aceito. Seja autêntico. Seja você. Se puder melhorar, melhore. Claro, melhore. Mas não precisa tentar se encaixar, não, tá? Seja autêntico. A quarta lição, seja a pessoa que toma iniciativa, seja a pessoa que lidera, seja a pessoa que enxerga o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado e tome ação. Convide as pessoas a fazerem junto com você e faça. O que você puder fazer sozinho, faça sozinho. é o quê? É visitar um vizinho que é solitário, uma vizinha que é solitária, é visitar um orfanato, quem sabe, conversar ali um pouquinho com as crianças, um asilo, é doar coisas, ir junto, levar, sentir aquelas pessoas, abraçar. Somos todos irmãos, não é mesmo? A quinta lição que a gente aprende com a história da Ana é tenha o pacto duradouro na vida das pessoas. O que é que vão falar de você quando você não estiver mais aqui nesse planeta? O que é que vão falar de você quando você não morar mais aí na cidade que você mora, no bairro que você mora, na rua que você mora, na escola que você estuda, na faculdade, no trabalho, nos locais onde você passou, o que é que vão falar de você? A sexta lição é se importar com as relações humanas. Quando você consegue engajar com pessoas, você cria relações não apenas para você, você pode estar ajudando pessoas a se relacionarem. Já pensou nisso? Às vezes a gente está até em um grupo, assistindo um vídeo e ali quando a gente desce nos comentários, a gente começa a olhar ali, olha que comentário legal que a Sônia botou, curte o comentário dela ali, interage com ela, discorda, às vezes a gente discorda com educação, com respeito, com amor, não é? Então assim a gente vai criando, espalhando amor por onde a gente passar. Deixa eu ver se eu listei mais alguma, foram essas as lições que eu listei e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você possa se tornar inesquecível na vida das outras pessoas. Você não vai conseguir isso com todas as pessoas, claro que não, isso é presunção, a gente não consegue agradar todo mundo, tem pessoas que a gente não gosta, tem pessoas que não gostam da gente, às vezes só de olhar, mas com o máximo de pessoas possível, tenta trazer esse amor, essa gentileza, essa bondade, recebe também das outras pessoas, às vezes a gente não sabe receber, às vezes a gente dá tanto e não sabe receber, fique aberta, recebe também, quando alguém vier te presentear, agradece, abraça, fala o tanto que você ficou feliz, para de falar, não precisava, nem precisava, precisa sim, você também precisa ser amada, você também precisa ser valorizada, recebe com amor, agradece, abraça, essa foi a mensagem do vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você não está inscrito ainda no canal, vou pedir para você se inscrever, curtir o vídeo, comentar, compartilhar com outras pessoas, um beijo enorme e até amanhã o próximo vídeo, tchau! tchau! Tchau, tchau.